Antigamente o parto natural ou normal era tratado como violento ou como doloroso. As mulheres ficavam aí horas e horas sentindo dor, não tinha estrutura adequada. Mais de uns anos pra cá, chegou-se a conclusão que o parto natural é muito mais saudável, tanto pra bebê quanto pras mães. E essa realidade tem mudado muito e refletido aqui na região. Porque em Rio Preto, o Hospital da Criança e Maternidade registrou um aumento de 300% no número de partos normais nos últimos dois anos. Vamos ver? Com a filha Aurora nos braços, a Ingrid se sente orgulhosa em ter optado pelo parto natural. Foram 12 horas em trabalho de parto na casa da sogra, mas que hoje são recompensados vendo a saúde da menina. Eu percebo que ela é muito segura, né? Então ela tem uma segurança. Às vezes algumas mães falam, ai meu recém-nascido chora muito, tá demorando muito pra se adaptar. E muitas vezes isso ocorre justamente devido à forma como ele foi recepcionado aqui fora. Ela foi acompanhada pela Tatiana, que é doula, e vê no parto natural a melhor forma de uma criança nascer, com saúde e vitalidade. Ela também teve dois filhos utilizando o método. Quando a mulher já passa por essa experiência, o segundo em diante vai ficando mais tranquilo, mais fácil, menos complicado. E pro bebê, tudo, o amadurecimento dos sistemas dele. Então o sistema imunológico, hoje a gente sabe que ele tem um peso muito grande, e uma criança que nasce de parto natural, ela tem menos chance de ter alergias, doenças respiratórias, doenças autoimunes. Aqui no Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto, o número de partos naturais aumentou 300% em relação ao ano passado, resultado de ações do projeto Parto Adequado, que com as salas de pré, pós-parto e parto, proporcionaram um atendimento mais humanizado. O local tem equipamentos que ajudam na hora do parto e permitem que mãe e bebê tenham mais privacidade. Além disso, a equipe do hospital também foi treinada para atender essas mulheres. De acordo com esta obstetra, tanto o SUS quanto os planos de saúde têm visto o parto natural com outros olhos, e por isso investiram em estrutura para realizar o procedimento, que até pouco tempo não existia na cidade. As próprias santas casas, os próprios hospitais públicos começaram a mudar sua estrutura para isso, e com isso os convênios começaram a observar que as pacientes também estavam precisando disso e querendo essa opção com o convênio. Então, acabou que tanto o SUS incentivou quanto alguns convênios também se mobilizaram para que isso acontecesse. Ela também ressalta que com o aumento na procura, um outro problema surgiu, a falta de leitos, já que os partos costumam demorar e poucos quartos com toda a estrutura e médicos estão disponíveis na cidade. Infelizmente, aqui em Rio Preto a gente não tem uma estrutura para abranger grande número de gestantes, então acaba que se der o azar de ter mais de duas, três, quatro no mesmo dia, pode ser que alguma fique sem a sala estrutural para isso. O próprio Ministério da Saúde já recomenda, já orienta que as mulheres busquem o parto natural sabendo dos benefícios dele. Apesar de muitos médicos ainda torcerem o nariz porque não tem aquela programação, mas de maneira geral é realmente muito, mas muito importante mesmo que as mulheres considerem essa opção de parto.